Olá meninas, vou começar aqui mais um vlog. Não repara a raiz do meu cabelo, tá sujo. Hoje eu vou passar o tônico de alho mais tarde, também é dia de gravar conteúdo de cabelo. Vou aqui arrumar a cama junto com vocês e vou fazer almoço. A casa tá arrumada, né, daquela faxina que eu gravei, mostrei pra vocês. Mas fica limpando o quintal por causa do cachorro, né? Só que essa parte aí é do meu marido, porque o cachorro é dele. Quando eu morava com meus pais, a gente não tinha cachorro. Então eu acostumei assim, de não ter cachorro. Eu não trato mal, mas eu não sou muito fã. Mas é cada um, cada um, né? Então eu vou arrumar aqui a cama. Meu marido chegou do trabalho cedo, né? E tá dormindo lá na sala. E aí eu vou deixar aqui a cama arrumada. O travesseiro tá lá na sala. Agora eu vou lá pra cozinha fazer o almoço. O tempo aqui, vou mostrar pra vocês. Tá bem nublado. Parece que vai chover, tá com umas nuvens pretas. Tá ficando com as nuvens bem escuras. Vamos ver se vai chover, né? Gente, piquei abobrinha pra fazer. Tô aparecendo um pouco, né? Aí aqui eu já lavei a costela. Tem um quilo aqui de costela. Aí aqui eu piquei alho e cebola. Aí aqui tá o feijão, né? E sazón e sal grosso pra colocar na costela. Aí eu vou aqui ligar o fogo. Ainda tô aprendendo qual o fogo, o botão que acende. Aí eu vou pegar um pouquinho de óleo. Deixa eu levantar aqui. Aqui é realidade. Vou pegar um pouquinho de óleo. Eu gosto de colocar bem pouco óleo na comida. Aí peguei o óleo aqui, ó. Vamos ver se esse vídeo vai ficar bom, né meninas? Aí eu vou colocar aqui um pouco de óleo. E vou pegar aqui um pouquinho do alho. Um pouco do alho. Aí eu vou fritar esse alho. Eu tô acostumada de fazer mais as coisas na fritadeira. Eu acho bem mais fácil, mais prático e não sujar quase nada. Aí o alho aqui, ó, já tá dourado. Aí eu vou botar as cebolas em rodelas mesmo. E vou colocar a costela. Ali eu vou vir com o sal grosso. Não vou colocar muito, porque eu vou colocar sazão. Aí aqui eu vou colocar o sazão. E vou colocar na pressão. Na pressão assim. Vou deixar cozinhar o caldo da cebola que vai soltar. Eu vi aqui no Facebook. Aí eu vou passar essa panela de pressão aqui pra trás. Esse fogão escorrega. Tem que tomar maior cuidado. Aí eu vou vir aqui fazer a nossa abóbora. Abobrinha. Bem pouquinho óleo também. Já vou colocar aqui o do arroz. Deixa eu abaixar um pouco aqui pra vocês verem. Aí sobrou aqui o alho. Gente, olha o que eu comprei. É muito miudinho. Então, é muito ruim. Tem que ficar um monte de alho pra dar um monte. Aí aqui eu também já vou fritar. Eita. Já vou fritar também o do arroz. Aí tem um pouquinho de arroz na geladeira de ontem. Eu vou jogar por cima. Porque não tá podendo desperdiçar a comida, né gente? E esse fogão é rapidinho. Se não ficar de olho, frita as coisas. É, queima as coisas. Aí eu deixo o óleo ficar bem douradinho. Aqui é do arroz. E só meio dia e pouquinho. Uma hora que ainda tá pronta. Hoje eu tomei café um pouco mais tarde. Aí eu fiz o almoço mais tarde. Ó, eu esqueci de ficar essa. Aí eu vou pôr sazão também. E um pouco d'água. Aí de arroz eu vou fazer Uma e meia. Porque tem um pouco de arroz na geladeira Que eu vou jogar por cima. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. E arroz. Vou fritar ele. E eu vou ter essas panelinhas que eu confiei. Na abobrinha eu vou pôr Um pouquinho de sal grosso. Porque eu amei esse sal grosso temperado. No feijão eu coloquei o sal normal mesmo. Aí aqui o arroz vai fritando. E eu faço tudo assim de uma vez. Aí eu vou pegar água aqui. Pra pôr no arroz. E aí só vai ficar faltando temperar o feijão. Porque eu vou temperar já já o feijão. Aí eu vou pôr bem pouquinho água na abobrinha. Porque ela vai soltando água. E aqui no arroz. Vai precisar de mais um pouco de água. E essa torneira aqui tá muito ruim. Já saiu muita pouca água. Só mais um pouquinho de... De água aqui. A panela já tá pegando pressão. E o tempo aqui tá ficando bem escurinho. Bem nublado. Aí eu vou abaixar o fogo do arroz. E tampar ele aqui. Aí gente. Agora eu vou fritar o alho. Pra temperar o feijão. O feijão é rapidinho. Quando ele já tá cozido, né? Não dá trabalho. Aí eu cozinho. Gosto de colocar assim nos potes, ó. Fica bem mais prático. Aqui no pote. Pra esperar que a água da panela se cai. E o fogão, ó. Como é novo. Ele desliza. O arrozinho. A abobrinha tá aqui, ó. E a carne, né? Aí pouco óleo. Não gosto de pôr muito óleo na comida. Aí vou pincar aqui o alho. E colocar o feijão e um pouquinho de sal. Fui pegar o sal. E vamos ver se esse vídeo vai ficar bom na hora de editar, né gente? E vocês fazem muita bagunça pra fazer comida? A pia fica praticamente limpa. Porque eu vou fazendo a comida e já vou lavando a louça. Aí, ó. O feijão. E um pouquinho de sal. E dei um pouco de sal que caiu muito. Aí vou pôr um pouco d'água. Água. Deixar ele aferventar. E tá pronto. E aí E aí Amém. Amém. Gente, enquanto tá terminando a carne, porque só tá faltando a carne mesmo, o arroz, o feijão, a abobrinha tá pronta, deixar a carne mais 10 minutos na panela de pressão, enquanto isso eu vou aqui varrer no chão, então, passa só uma, eita, passa só uma vassourinha mesmo e varrer o tapete, a pia, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bem limpinha, ó, já lavei toda a louça quietinha, eu gosto de fazer comida e já ir lavando a louça pra não acumular, sabe? Depois fica um monte de bolsa na hora, depois que termina de almoçar, eu não gosto, ó, aí, tá bem sujinha, é mais farão de pão que cai, sabe? Amém. Então, meninas, aqui, ó, tá prontinho o arroz, joguei o arroz de ontem em cima, né? Porque não pode desperdiçar, abobrinha, feijãozinho e a carne. E também fiz o suco de manga, como vocês viram, já deixei ali no copo e deu ainda essa jarra aqui, ó. E o pratinho ficou assim, arroz, feijão, abobrinha e carne. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu sempre aparecendo aqui nos vlogs com a cara de acabada, né? Eu me arrumo mais quando eu faço vídeo de cabelo. É, vou almoçar e vou fazer as minhas unhas, cortar um pouco que tá muito grande e almoçar, né? Espero demais que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal, tá? De me seguir lá no Instagram, que é a Taina Underline Regilaine. E hoje foi mais um tapinha na casa e o almoço. Mas eu tô pra pegar no... lavar os banheiros de novo e lavar roupa. Eu tô juntando roupa, né? Porque eu não vou ficar lavando um picadinho de roupa pra não ficar gastando energia, né? Até porque dinheiro, né? É, tem que economizar. Então, vou ficando por aqui. Beijo e tchau, tchau.